Convocar a Comissão de Justiça para dar o parecer, vereador Reginaldo Almeida, Angelo Cardoso e Arnaldinho Bogo. Senhor Presidente, eu recebo a matéria das mãos de Vossa Excelência. E queria aqui cumprimentar o presidente da comunidade, o Tiago, da comunidade do Ibis. Cumprimentar a pastora Noêmia, da lança religiosa, e no nome dessas duas ilustres moradores do bairro do Ibis, cumprimentar todo o povo do Ibis que aqui está presente no dia de hoje. Rogério! Edinho! Edinho! Senhor Presidente, eu estudei na escola do Dr. João de Santos Neves, sou filho do Ibis, estive presente na reunião da comunidade e acho, eu acho a iniciativa louvável da aquisição deste imóvel. E quero aqui ressaltar, senhor Presidente, só antes de emitir o nosso parecer, é que a demanda, professor Elio Sandro, na área da educação, ela é sempre grande na maioria das comunidades do nosso município. Não é diferente na comunidade do Ibis e jamais teríamos um espaço ou um terreno para ser adquirido na comunidade do Ibis para construir hoje uma nova unidade de ensino. Não, não teríamos. Eu queria a vossa necessidade para discutir sobre isso. Então, senhor Presidente, eu queria, para concluir, só dizer que foi brilhante a ideia da aquisição do imóvel, que está lá, que eu conheço muito bem, estudei no imóvel. Porque, repito, a demanda é grande e não tem como adquirir um terreno na comunidade porque não tem um terreno do tamanho que seja necessário para construir uma unidade dessa. Então, eu queria parabenizar e agradecer ao nosso companheiro, que o meu telefone não para de descer, mas eu queria parabenizar, senhor Presidente, parabenizar a iniciativa do projeto e dizer que, assim, fico muito feliz, nesse momento, de estar atuando como membro e presidente da Comissão de Justiça e poder dar aqui, tranquilamente, o meu perecer pela legalidade, pela constitucionalidade da matéria e colhendo o voto dos senhores membros. Como vota o vereador Naldinho Borro? Com o relator. Vereador Rogério Cardoso? Com o relator, senhor Presidente, a primeira vitória na Comissão de Justiça. Projeto aprovado da Comissão. Convoco a Comissão de Educação. Vereador Ricardo Kiabai. Vereador Helio Sando. E vereador Anadels Pereira. Presidente, avoco a matéria para relatar. Dou como aprovação. E como voto os outros membros, por gentileza, com o relator, o outro membro, Anadels, com o relator, por três votos a zeros, a matéria foi aprovada, presidente. Quero também convocar a Comissão de Administração. Vereador Helio Sando, vereador Valdir e vereador Mirim. Senhor Presidente, receba a matéria da mesa. Cumprimento a presença do secretário municipal da Contradoria, doutor André. Cumprimento a presença também do doutor Ribamar. E não posso fazer esse cumprimento com a figura do secretário de Educação, em razão da educação estar indo de mal a pior na cidade. Mas, votamos, senhor presidente, votamos, senhor presidente, a favor do projeto. Vamos dar o parecer pela aprovação do mesmo, com uma emenda acordada no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, mediante a realização de processo de compra, o bem imóvel assim descrito pela instalação da unidade de ensino municipal, vírgula, respeitadas as legislações federais, estaduais e municipais vigentes. Dá o parecer, vereador. É esse o parecer, senhor presidente, com a emenda acordada, inclusive, com o doutor procurador-geral do município, com o secretário Rafael, que não sei se está aí, mas quero cumprimentá-lo também, e dizer que a educação lá no Ibs é uma coisa que nós vivemos. A Almeida Rosa Tristão estava caindo aos pedaços, sem mobília, estava com caixas de esgoto abertas, nós terminamos aquela unidade, mobiliamos aquela unidade e demos ao Ibs uma unidade segura, com janelas que não tinham sequer uma proteção para as crianças. Esse é o tipo de trabalho que a gente faz, não é com fake news, não é com demagogia. Pela aprovação na comissão de administração, como vota o vereador Valdir, que é um companheiro da região do grande índice. Vereador, na matéria e na emenda, então, né? A emenda e a matéria. Como vota o vereador? Com a matéria, com a emenda, pela emenda. Vereador Mirim, matéria, com a emenda, com a emenda. Senhor presidente, é aprovado, com a emenda e a matéria, por 3 a 0 na comissão de administração. Convoco a comissão de justiça para dar o parecer na emenda do vereador Elio Sando, que foi atendido pelo procurador da prefeitura, o doutor Ridamar. Senhor presidente, nós queremos dar o parecer agora da emenda. E deixando claro que essa emenda, ela foi consensual. Conversei aqui com o nosso líder e o vereador Elio Sando teve a iniciativa brilhante também de discutir essa emenda com o procurador-geral, doutor Ridamar, que aqui está. Portanto, é consenso com a base nesta casa, com o líder de governo, com o procurador-geral e com o autor da emenda, o vereador Elio Sando, que aqui o parabenizo pela emenda apresentada. O parecer da comissão, senhor presidente, na emenda, é pela constitucionalidade e legalidade. Como vota o vereador Arnaldinho na emenda? Com o relator. Vereador Rogério. Senhor presidente, a comissão diz também na emenda o nosso parecer pela constitucionalidade e legalidade. Convoco agora a comissão de educação. O vereador Ricardo Queabai para dar o parecer na emenda. vereador Ricardo Queabai, vereador Elio Sando e vereador Adelso Pereira. Na condição de presidente da comissão de educação, eu voto favorável à emenda. Como vota, como vota Anadelso, por três votos a zero, aprovada a emenda. Em discussão, os parecer e a emenda. Se há discussão, eles são a matéria. Calma, vereador. Hein? Ah, de finança, estou dando para aprovar esse projeto para ele logo, entendeu? Vou provar logo para ele. Desculpa, vereador. Começou de finança. Vereador Analdi, vereador Rogério, vereador Adelso, vereador da matéria e na emenda. Desculpa, tá? Senhor presidente, mas deu tempo de retificar. Avoca a matéria para a votação e dou por sua legalidade e aprovação. Como vota o vereador e a emenda, a matéria e a emenda e dou por sua aprovação. Vereador Adelso, com o relator, o vereador Rogério, com o relator. Senhor presidente, aprovada a matéria e a emenda. Em discussão, os parecer, se é a discussão, isso é a matéria e a emenda. Vereador Bruno vai discutir a matéria e a emenda. Logo em seguida, o vereador Doutor Oswaldo Maturano. Senhor presidente, seus vereadores. E o terceiro vereador, Analdi Obolgo. Volto novamente essa semana. Assim, encerrado os três que vão discutir. Saudando a comunidade do Ibsk, que se conta presente. João, diretora Tatiana, que estava aí agora há pouco. Está aqui no cantinho. Diretora brilhante lá do Dalmei, Rosa Helena. Agora o Ibsk roubou ela para o Ibsk. Não quero tirar ela mais do Ibsk lá. Fazendo um belíssimo trabalho. Saudar doutor André, nosso procurador. Agora secretário municipal da controladoria. Doutor Ribamar também, novamente. Senhor presidente, senhoras e senhores. O que me traz novamente aqui essa tribuna. Hoje acho que eu estou o dia aqui do esclarecimento, né? Na semana passada, na quarta-feira, quando o prefeito encaminhou esse PL e solicitou o regime de urgência. Seis vereadores votaram contra o regime de urgência. O vereador Bruno, o vereador Leossandro, o vereador Arnaldinho, o vereador Ricardo Quiabai, o vereador Adeusso e o vereador Zé do Renascer. E por que votamos contra o regime de urgência, vereador Rogério? Votamos contra porque o projeto que foi encaminhado a essa casa, faltava alguns documentos. Faltava o laudo de avaliação do imóvel. Faltava a certidão de ônus, vintenária ou cinquentenária. Faltavam algumas formalidades para a gente votar esse projeto. Porém, fazendo o desdém dessa casa, e eu gosto de falar na frente, não gosto de falar para a rede social, um assessor que se encontra presente aqui hoje, a Secretaria de Educação, o senhor Wander, em vez de se preocupar com essa documentação, de acostar no processo, que estava aqui na quarta-feira passada, cheio de papel, não sabia nem onde pegava os papéis, foi para a rede social, vereador Leossandro, falando que nós somos contra uma nova unidade no bairro do Ibis. Vê se isso tem cabimento. Uma região onde tem um déficit de vagas imensa. Essa casa é responsável, Wander. É muito responsável. E você, como assessor do Secretário de Educação também, que eu não sei, porque o secretário, eu acho que não dá ordem mais, não sei como é que está essa Secretaria de Educação, porque quem está dando o sangue nessa Secretaria de Educação são esses diretores, esses professores, esses secretários de escolar, a sociedade de secretaria, porque se a educação em Vila Velha não está pior, é por causa desses professores e esses gestores que estão lá na ponta. E ainda faz desenho ainda, na rede social, que essa Câmara está manejando algumas diretores. Estamos sim, porque são elas que na ponta estão... E eu gostaria de fazer esse esclarecimento, meu voto é sim, depois que esses documentos foram acostados aqui. Secretário Rafael esteve aqui, procurador do município, doutor André, agora sim, acostaram esses documentos, instruindo o processo. Eu sou responsável, o meu mandato é responsável, como de todo mundo. E eu não vou admitir que, por rede social, esse blá, 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 falando que a gente é contra a educação. Agora, eu queria sugerir ao prefeito, Max Filho, um homem de bem, um homem que tem a história na educação, um homem que revolucionou, deu o seu trabalho e deu a sua marca na educação de Vila Velha. Semana passada, ele começou a fazer algumas modificações no primeiro escalão, para melhorar a gestão. Fica a dica. Senhor presidente, eu quero... Sobre o time, vereador, o próximo vereador que vai discutir, o vereador doutor Oswaldo Baturano. Me inscreva depois, senhor presidente. Vereador Alessandro, eu dou uma parte, vossa excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores, queria aqui, de uma forma muito especial, saudar a todos os líderes comunitários. Eu comecei a minha militância na liderança comunitária, na liderança estudantil. Então, eu queria saudar todos os líderes, você da Barra, nosso amigo Valdeci, dona Geni, eterna presidente da comunidade de Santos do Moro, Thalil João, meu amigo, líder, Tiagão, Marquinho, toda a minha comunidade, irmã Noêmia, todos. Eu gostaria que todos, Leonel, nosso craque, daqui a pouquinho vai ser homenageado, já deve estar chateado de tanta conversa, mas vai chegar a sua hora. O Vitor, Marquinhos, Calunga, todos, se sintam abraçados. Eu queria agradecer de forma muito forte a comunidade do Ibs, que se faz presente, e dizer o seguinte, nós, vereador Reginaldo, sonhamos com essa obra. Ainda no ano de 2013, nós procuramos a gestão municipal para entender o contexto da região. O professor Leossandro, que é um educador, é uma pessoa que é estudiosa de números, foi secretário. Os dados técnicos, e aí não é o Oswaldo Maturano, não é o Ivan Carlinho, não é nenhum vereador que está dizendo. Os dados técnicos comprovam, irmã Noêmia, que o maior déficit de vaga dentro de todo o território do município de Vila Velha, segundo dados técnicos da Secretaria de Educação, é na nossa região, no Grande Ibs. Porque, às vezes, a pessoa fala Ibs, não é Ibs, é Santos Dumont, a nossa senhora Valdir Guerreiro, é Guadalajara, é Guadalupe, a própria Araçada da Nossa Senhora da Penha, que é a terra que foi gerada a Leossandra ali. Enfim, aquela região toda, Santinês, a nossa região, ela tem o maior déficit de vagas. E aí nós fizemos essa proposta lá atrás. E essa proposta, ela foi entrada em estudo, mas isso nunca avançou. O prefeito Max tem a marca da educação. Aí o prefeito protocola um projeto discutido com a comunidade, foi feita uma reunião o mais rápido possível. E o projeto nosso, Evandro, você que nos visita, querido irmão, seja bem-vindo a essa casa, o projeto nosso é o quê? Que nós comecemos as aulas a Deus, agora, no início do ano, daqui a alguns dias, daqui a pouco mais de seis meses. Se fosse feito pela via da desapropriação, que em tese seria a via mais simples, seria mais demorado. E o prefeito preferiu fazer da via da autorização legislativa, e aí eu quero fazer uma defesa dos colegas, uma defesa. A gente tem que aprender a conviver com o contraditório. Os colegas que votaram o contrário, eles não votaram errado, não. Eu até disse isso ao vereador Bruno. Os vereadores não se sentiram seguros. Eu me senti seguro porque eu participei dos debates. Eu estava nivelado de informação. Eu estou trabalhando com isso porque é o projeto da nossa comunidade. Mas os que se sentiram desconfortáveis, eles não podem ser crucificados. E aqui fica o meu testemunho da luta dos companheiros, de complementar o projeto. Queria parabenizar o vereador Iloçano. Vereador, doutor Oswaldo Maturano, me perdoa eu interromperi. Eu quero parabenizar a vossa excelência que está com prestígio. O prefeito foi sábado agora, assinou a ordem de serviço. Sexta. Assinou a ordem de serviço, uma crédito para fazer para a vossa excelência, lá no Bar de Cri. Que é outra luta nossa, presidente. No site da prefeitura, consta lá, citado que nós conseguimos. Que na verdade não foi o vereador Maturano, foi a Câmara de Vila Velha. Os vereadores, o vereador Valdir, vossa excelência. Mas a vossa excelência já vem brigando por essa crédito há muito tempo. Depois que a dona Alete ganhou, e ela ajudou a vossa excelência lá. Mas a dona Alete já sabia, a dona Alete já está junto com a gente. A dona Alete fez uma fala linda lá, de reconhecimento ao trabalho. Então assim, gente, ninguém consegue nada sozinho. Verador Naldir, se o voto de vossa excelência tivesse sido dado para que nós fizemos a transação, aquela permuta que constitui evangélica, um terreno de mais de 2 milhões e meio de reais, a creche do Alecrim não seria. Se não tivesse o voto de vossa excelência. Verador Queabai, se não tivesse o voto de vossa excelência, nós não teremos a creche do Alecrim. Verador Valdir, verador Rogério Anadelson, o senhor, meu presidente, o Ivan Carlini, que outrora foi tão criticado que agora é mais compreendido, que é um cara que tem capacidade, porque é uma pessoa que se perpetua, e aí se questionam por quê. E eu disse isso para o jornalista, eu quero repetir isso aqui, vossa excelência tem uma capacidade mental, uma capacidade de interlocução, de interação, de unidade. Sabe, eu lembro de vossa excelência no início desse mandato, dizer, gente, vamos dar um voto de confiança, vamos ajudar o prefeito. Sempre buscando convergência. Então, vereadores, o que eu queria fazer na defesa? Fazer na defesa, Bruno, de você, que pediu segurança para votar. Fazer na defesa do Helio Sandro, que pediu segurança. E nós buscamos isso. Eu estive com o prefeito hoje. Falei, prefeito, eu preciso que o doutor Ribamar vá lá. Eu preciso que o nosso controlador, doutor André, vá lá. Eu preciso que o meu amigo Rafael Guminheiro vá lá. E eu quero aqui saudar, de uma forma muito elegante e educada, o meu amigo professor Belling. Seja bem-vindo a essa casa, essa casa é do povo. O senhor faz parte do povo. Seja bem-vindo e tenha as minhas honras. Quero ficar triste, vereador Bruno, porque quantos vereadores são atacados? Na sessão passada, o vereador PM Chico foi fazer a defesa do colégio do Ibis. Ele foi vaiado por gente que trabalha aqui nessa casa. Agora há pouco, o vereador PM Chico foi vaiado de novo. Uma vaia fina, o vereador Alessandro foi vaiado. Uma vaia fina. Isso é deselegância, gente. Nós não podemos fazer isso com as pessoas. Então eu queria agradecer, senhor presidente, a tolerância do senhor. Queria agradecer aos colegas. Quero pedir o voto. Diz que vota é igual carona, só ganha quem pede. Quero pedir o voto a cada um dos senhores. Vamos ajudar a nossa comunidade do Ibis. Vamos ajudar essas crianças que tanto precisam. Senhor presidente, muito obrigado. E Deus abençoe cada um dos colegas e o povo de Vila Velha. O vereador Analdir vai discutir, antes de eu não discutir, pela ordem, doutor Valdir. Presidente, quando foi início do governo do Max Filho, antes dele assumir, aí ele foi lá ver nossa escola lá em São Dumont, aí nós sugerimos ele, tem uma escola no Ibis aí, está parada, ela está parada, né? Vamos sugerir para ver se pode, se tem condições de comprar ela ou alugar, né? Nós conversamos com ele. Aí falou, a gente tem que ver qual a situação que está a escola para a gente ver como é que a gente vai fazer, né? E eu conversei com ele sobre isso aí, né? E quando foi no final, agora a gente não foi comunicado sobre isso aí, né? Foi feita a reunião só com o pessoal da comunidade, tudo bem. O importante é nós ter uma escola a mais no Ibis, né? Que vai dar mais vaga, que hoje está faltando vagas, né? Agora, que a gente fez o pedido, logo no início do mandato do prefeito, a gente fez o pedido, sabe? Vereador Analdir Bogo, antes de falar, vamos ver a doutora Patrícia. Peço autorização mais uma vez à Vossa Excelência para usar o microfone desta mesa. Como já foi dito aqui pelo vereador Maturano, realmente, na semana passada, estivemos ali presentes em várias assinaturas voltadas a projetos na área da educação do município de Vila Velha. E uma dessas assinaturas foi ali em Santo Orquato. Gostaria de agradecer a parceria do nosso secretário de Educação, o professor Roberto Belling, que não pôde estar presente, pois estava recebendo o título de cidadão Espírito Santense. Parabéns também pela homenagem. E é mais uma notícia maravilhosa para a nossa região da Grande Santo Orquato. E fiquei muito feliz, assim também como os outros moradores da região, porque, além de ganharmos uma nova unidade municipal de educação infantil, teremos também um campo, que é o desejo daquela região, que tem um potencial esportivo muito elevado. Então, professor Roberto Belling, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. E estendo nossos agradecimentos também ao nosso amigo prefeito, Max Filho. Muito obrigada. Verdão, Analdinho, vai discutir o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, volta a essa tribuna para discutir a matéria. Antes, quero aqui saudar nosso amigo Calunga, Vitor Ottonio, sejam bem-vindos a essa casa. Está ali também o tenente Rafael, que daqui a pouco será homenageado. Fique à vontade, a casa é sua. E a todos se encontram presente. Eu gostaria, senhor presidente, de começar, vereador Bruno, a respeito desse assédio moral por parte de alguns assessores da Secretaria de Educação com os diretores das escolas. Ameaçando via rede social o diretor de escola que está sendo homenageado por vereador, por vereadora. Perdeu juízo? Comissionado que ganha mais de 150% de gratificação do seu salário? Perdeu juízo. Mas essa é a marca dessa administração. Coagir. Essa é a marca. O afrontamento contra os funcionários públicos, assédio moral contra os funcionários públicos. Digo mais, aqui não tem covarde nem irresponsável. Se prepare, porque pode piorar. E piorar é muito para quem está fazendo essas ameaças. Porque nós não somos de ameaçar, nós somos de investigar e fiscalizar. Esse é o nosso papel. Então fica a dica. Cuidado com as suas palavras. Meça as suas palavras. Porque você pode ser fiscalizado e muito bem fiscalizado por essa casa. E responder juridicamente pelos seus atos. Aí, senhor presidente, estamos felizes. Os vereadores e vereadoras dessa casa estão aqui aprovando uma nova escola na cidade de Vila Velha. Uma escola que vai atender a demanda da região do Grande Ives ali. Uma demanda antiga. E os vereadores ficaram preocupados da forma que estava sendo feita essa transação. E preocupação. Porque nós somos fiscalizadores e não estamos aqui para votar a qualquer custo e a qualquer preço goela abaixo. Pelo contrário, nós sabemos que o dinheiro é suado, porque é o dinheiro do povo. E tem que ser muito bem aplicado. Não pode vir projeto de lei aqui mal instruído. Projeto de lei faltando documentação. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação nessa casa? Por isso que nós pedimos para que coloque os documentos. E hoje foi colocado os documentos. E nós vamos aqui dar continuidade. Aquela escola vai ficar pequena. Aquela escola vai precisar de reparo. Vai precisar de mais recursos. E eu, na condição de vereador, fizemos emenda destinando recursos para a educação, para a construção de creches, das séries iniciais e séries finais na cidade de Vila Velha. Apontamos, inclusive, terrenos para a construção de novas creches na cidade de Vila Velha. Mas aqui hoje, pasmem os senhores e as senhoras que estão aqui hoje e a todos que nos assistem. Pasmem. Hoje, na data de hoje, existem 72 municípios no Espírito Santo que aderiram ao programa Pacto pela Aprendizagem do Governo Estadual. Programa esse, senhor presidente. Que está dando recursos para as cidades construírem creches. E apenas quatro cidades não aderiram. E uma das cidades é Vila Velha. O atual secretário, junto com o seu prefeito, não assinou o convênio para receber dinheiro para a construção de novas creches na cidade de Vila Velha. E eu fico me perguntando, existe uma demanda reprimida gigantesca? Tem mais de 7 mil crianças fora das creches. Existem terrenos para serem construídos essas creches. E o secretariado, junto com o prefeito, fazendo birra. Briga política pessoal com o governo e esquecendo o povo de lado. Além disso, o governo estadual está devendo uma escola de ensino fundamental à cidade. O secretário, pessoalmente, falou, eu já fui lá, me reuni com o secretário e com o prefeito para pedir para eles escolherem o local, para fazer a instalação dessa escola. Mas eles se negam a falar onde deve construir essa escola. Sabe por quê? Briga e pecuinha pessoal. É a velha política aqui na cidade de Vila Velha encrostada. A imagem desse governo é a velha política. E isso nós não estamos aguentando. A geriatria política se instalou na cidade de Vila Velha. E vereador Helio, professor Helio Sandro, está colocando a cidade em situação difícil. Eu estou acordado, não estou dormindo não, hein, vereador. Vereador Helio Sandro, imagine a excelência, não ter dinheiro para construir creche, receber o dinheiro do governo federal para construir creche. E você rejeitar, porque você tem briga pessoal e esquece o bem maior, que é a população, que é a cidade. Isso é de entristecer qualquer cidadão. Isso sabe por quê? Existem mães, existem pais querendo trabalhar, mas não tem com quem deixar os seus filhos. E essa administração é culpada por isso. Essa administração que investe milhões em propaganda e não investe quase nada na educação da cidade de Vila Velha. Repudio e faço aqui, coro, na palavra do vereador Bruno Lourezute, quando diz que precisa mudar muito nessa administração de Vila Velha. E eu estou junto, precisa mudar. Porque o vereador Arnaldinho está aqui para ajudar a atual administração a construir uma cidade melhor, a buscar um caminho do bem, um caminho que agregue, um caminho que coloque o povo como prioridade. Mas hoje, infelizmente, o povo não é prioridade. A prioridade é a politicagem para essa administração. Muito obrigado e boa tarde. Senhor presidente, pela hora, antes de falar, eu peço a vossa excelência para que a sessão possa cumprir o regimento interno da casa, que ela seja prorrogada, porque já está chegando às sete da noite. Ok, estamos em dia. Bedou, ele vai discutir que é o último. Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero aqui ressaltar e homenagear a presença dos moradores do IBIS. Todos os vereadores desta casa, todos os 17, foram votados no IBIS. Todos eles, direta ou indiretamente, têm uma relação com o bairro do IBIS. São vereadores que honram o bairro do IBIS e honram a cidade de Vila Velha. Eu digo na integralidade, sem excetuar absolutamente nenhuma vereadora e nenhum vereador. A minha história com o colégio do doutor João dos Santos Neves inicia no banco escolar onde eu me sentei, por onde eu passei. E quero homenagear aqui a figura do professor Iraque Tristão, hoje um pouco adoentado, mas que foi um homem extremamente importante, generoso, parceiro e que possibilitou a muitos jovens a incursão, a oportunidade de estudo naquela escola senescista. Lá, senhor presidente, eu fui também vice-presidente da Senec, do setor local do IBIS. Lá, senhor presidente, eu tive o meu primeiro emprego como professor, no ano de 1990. Lá, senhor presidente, de aluno, vice-presidente do setor local, de professor, eu pude presidir a Senec do Espírito Santo, uma instituição que, à época, tinha três instituições de ensino superior e 14 escolas. E tive no meu conselho de administração, integrando ele, o então deputado estadual, Max Filho. Eu não vou falar aqui de forma pejorativa o apelido dele, depois de seis eleições, cujo apoio eu emprestei integralmente a ele, inclusive na última, desde o primeiro turno, em que o apoiei, em que emprestei o único partido que se somou ao dele, ali está o meu amigo Marcos Nascimento Calunga, que era do comitê do prefeito Max Filho, junto com o Vitor Ottoni, que também estava lá no comitê do prefeito. A maneira como nós temos de andar é a mesma. Hoje, as senhoras e os senhores levem uma coisa desta Câmara. Esta Câmara tem três vereadores, três vereadoras e 14 vereadores que votam a favor do povo do Ibis. Três vereadoras e 14 vereadores que não votam contra a população. Três vereadoras e 14 vereadores que são zelosos com o exercício dos seus mandatos nessa casa e que colocaram, vírgula, respeitadas as leis federais, estaduais e municipais vigentes. Por quê? Agora o município vai fazer o ato administrativo, caso o município, a prefeitura, ande na contramão da lei federal, da lei estadual ou de lei municipal vigente, os gestores responderão. Esta casa é uma casa de vereadores e vereadoras esclarecidas. Aqui não se aprova qualquer coisa, toque de caixa. Aqui não há subalternidade de mandato de nenhuma vereadora, de nenhum vereador. Há nenhuma negociação, e me lembra aquela música Dormir a Nossa Pátria, Mãe Tão Distraída, sem perceber que era subtraída, em tenebrosas transações, não. Aqui não há soneca entre as três vereadoras e os 14 vereadores, não. Aqui há vereadoras e vereadores despertos, atentos e ao lado do interesse do povo do Ibis, ao lado do interesse do povo de Vila Velha. Parabéns ao Ibis pela escola nova que virá, que vem e brota desta Câmara, com voto honrado das três vereadoras e dos 14 vereadores. Boa tarde a todos. Então, a votação é nominal, e vereador, por favor, responde sim. Verador Deilson, sim. Anadels, sim. Arnaldinho, sim. Bruno, sim. Dona Arlete, sim. Ivan Garline, sim. Sim. Mirim Montebele, sim. Vereador Maturano, sim. Vereadora Patrícia Crisanto, sim. PM Chico, sim. Professor Alessandro, sim. Vereador Reginaldo, sim. Sim. Vereador Quebai, sim. Sim. Vereador Rogério, sim. Sim. Vereadora Tia Nilma, sim. Sim. Vereador Valdir, sim. Vereador Zé do Renascer, sim. Sim. Sou presidente, 17 votos favoráveis à matéria. Aprovada a matéria. Agora nós vamos votar a emenda, a votação também. Númeral, e o senhor, por favor, responde sim. Vereador Deilson, sim. Anadels, sim. Arnaldinho, sim. Bruno, sim. Dona Alete, sim. Vereador Ivan, sim. Vereador Mirim, sim. Maturano, sim. Vereadora Patrícia, sim. PM Chico, sim. Professor Alessandro, também sim. Vereador Almeida, sim. Sim. Vereador Almeida vota sim. Quem vai? Sim. Vereador Rogério, sim. Líria vota sim. Tia Nilma? Sim. Sim. Vereador Valdir? Sim. Sim. Vereador Zé do Renascer? Sim. Sim. Senhor presidente, 17 votos favoráveis. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Como houve emenda à matéria, eu solicito a redação final. Vereador, o senhor é a favor da redação final. Mantenha como esteja, aprovada. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria informar os seus vereadores, quando pedir pela ordem, pela ordem é para dar recado, é para anunciar alguma coisa, não fazer discurso pela ordem. Pelo ao vereador, Reinaldo. Excelência, muito bem explicado por vossa excelência, um presidente exemplar nessa casa, como sempre. Senhor presidente, eu queria pedir a vossa excelência que como foi a celeridade do autógrafo de lei referente à questão da guarda, que vossa excelência também pudesse acelerar a questão do autógrafo para que o executivo já receba o autógrafo de lei e que nós possamos ter a comunidade do Ibs contemplado o mais rápido possível com essa matéria. Muito obrigado. Está assinado já, está assinado.